Música Abra não sei dizer como é grande o meu amor Você Que sabe me fazer feliz Que chegue me ouvir de ti O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chegue me ouvir de ti O meu desejo é desejar você É você, só você A gente ama até o sol se for É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chegue me ouvir de ti O meu desejo é desejar você É você, só você Música 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 Música